Quero começar colocando, agradecer a vocês boa sorte. Nós temos um governo agora de 4 anos, não é mais um governo de 1 ano e 10 meses que se encerrou para 25 meses. Nós nos interrompidos no projeto que estávamos trabalhando ali, certo? Está encerrado no dia 31 de dezembro. Isso não foi possível porque houve a decisão monocrática de um ministro e houve interrupção, brusquemente a gente quase nem conseguimos sair da prefeitura naquela época. Então agora é um projeto de 4 anos, onde não existe nenhuma ação contra a nossa gestão. Estava o Guatã, o Paulo não assumiu, nem o Ministério Público teve coragem de estar com ação contra a gente. Ele foi uma atação tão esmagadora, o Ministério Público, nem com nenhuma ação, porque a maioria dessas não adianta a gente ir contra a vontade popular. Então nós temos que entender que nós temos que trabalhar agora pelos 45 mil habitantes. Não é esse que eu não. Então é esse o nosso projeto, aonde vai ser o governo, e vai ter que conversar muito secretaria com secretaria. Não existe secretaria de área de secretarias que tenham trabalho em cima de um projeto para a Câmara Maior. E nós temos uma organização forte, nós temos que trabalhar muitos índices, como disse o Rio, a minha força. Nós temos um IDH ainda muito baixo, muito baixo, trabalhar o Chissura, trabalhar o IDH, trabalhar a Renda Percada, trabalhar o Interp. Não há ali um certo conforto, uma segurança na sociedade, se o município não cria a condição de dar nenhuma segurança para o pai e para a mãe em relação aos serviços públicos. Não tem como ter investimento no município. E alguém que acredite nesse município, se a gestão, não consegue nem pagar o serviço público. E quem é que é esse município? E a gente sabe, um bom governo, só vai ser bom se tomar algumas medidas que possam criar musculatura no final. Esse ano é um ano de dificuldade. Está escrito isso em todos os agentes econômicos, um ano, onde quem vai crescer mais são os estados e municípios que têm copa e sede da subcopa ali. É um sonarismo. Cabe a nossa capacidade, a nossa força de mudar esse quadro. E não tem segredo administrado. Só que tem dois jeitos. Você arrecada mais para melhorar o serviço do município, e então você porta ali, certo, da sua própria carga. São os companheiros que, pela forma de ela, saem na campanha. Nós não podemos chegar lá para setembro e dizer assim, ó, o município não pode pagar o serviço público. O município não pode, não fica em serviço. A população não vai entender isso. Então, ou a gente começa a ter o comportamento de Danisa Baixinha agora, acompanhar aí a situação econômica do país, e nem se vai tomar, a gente vai olhar para trás, não dizendo isso aí que não tem mais jeito. Nós temos uma missão muito grande, criamos a equipe de recepção, onde nós priorizamos criar uma cultura diferente de Capemarela aqui para frente, que as gestões públicas, elas, os gestores acham que entregar a chave a um órgão já está resolvido, já está resolvido. E a gestão pública trabalha com dinheiro público, com patrimônio público. Então, não podemos construir durante quatro anos e virar só uma chave do prédio. Nós temos que receber setores dos setores, postos, secretaria com secretaria, veículos aí, está dentro de parte. Então, nesse primeiro momento, nós vamos montar as cabeças, esperar a equipe de recepção, fazer o diagnóstico de cada pasta, e ali está indicando os serviços essenciais. Alguns serviços que não podem parar, como o muriço, como ali, cerca ou marcação na consulta, como a união funerária, esses serviços nós vamos imediato conversar. Bolsa Família também está no SAMU, Bolsa Família, SAMU, são praticamente novos serviços essenciais, que a gente acha que não pode deixar de ter alguém lá para prestar um serviço para a população. E cada secretário, certo? E ao longo desse mês, nós baixamos um decreto, aí colocamos que nós vamos trabalhar praticamente com os detetivos, porque nós temos que ter um diálogo no nosso município, e vamos colocando nas partes essenciais, certo? Os servidores que não param o serviço. nós queremos fazer o máximo possível para cumprir uma determinada lei. Não é mais uma... A população não vai entender, em 2016, se nós resolvimos alguns problemas de gestão, de campo maior. Certo? Não tem nenhum sentido a população emergir um gestor de campo maior só porque paga salário em dias. Isso é uma coisa horrível. Nossa obrigação é pagar em dias. Então, nós temos que mudar esse quadro. Em 2016, a população vai eleger alguém que fez uma gestão diferenciada, não foi só pagar em dias. Eu não quero ser lembrado do futuro certo que eu pagava só em dias. Eu quero ser lembrado que a lei maior passou a gestão com a equipe que melhorou os índices de educação, que melhorou os índices ali do VeneSuz, que melhorou os índices de pobreza em campo maior. Baixamos isso em campo maior. Que gerou mais emprego. A Escola Tecnológica Federal foi inaugurada em campo maior naquela gestão e criou a condição de ter pessoas capacitadas para estar ali no município de campo maior. Temos uma grande meta de campo maior que essa meta faça por fim de nós. É criar a condição de dobrar o PIB até 2017. E para isso, para ser um esforço grande para todos nós. Quero pedir aqui a cada gestor que está sendo reforçado e vamos encontrar uma tarefa árdua. Eu conversava isso com a menina, conversava isso com a maninha, vou conversar agora na posição. As mudanças que a gente tem que fazer a população voltou e voltou a toda a gente. Vai mudar essa realidade de campo maior, tanto na saúde, na comunicação, no serviço social, como em regras que a gente possa criar para melhorar o índice. Por isso, nós vamos tomar algumas medidas e muita gente tem uma expectativa que, por isso, eu conto com o esforço de cada um de vocês para que a gente possa mudar essa vida, essa vida que teve em campo maior, de falar atrasado, de município que ficou para trás de outro município. A minha meta é criar a condição de em 2016 a gente olhar para campo maior, de campo maior, olhar para trás, dizer que aqueles municípios que estavam ali passando da gente tanto para trás. Por isso, é pelo esforço de cada um de vocês. Ok? Vamos dar outra noite.